Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês uma forma de como você pode estar formatando o celular de vocês Fazendo a formatação pelos botões, pessoal E bom, vou estar testando aqui no Redmi A1 E vou estar mostrando passo a passo para vocês como você vai estar fazendo essa formatação, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo E, bom pessoal, no caso, para estarmos fazendo a formatação por botões do nosso dispositivo Vamos estar desligando ele aqui, ó Vocês podem ver que ele vai estar desligado Mas no caso, vamos estar desligando ele aqui, ó No botão, vamos clicar na opção de desligar E vamos estar encerrando ele, certo? Então, quando a tela dele desligar, vamos iniciar o processo de formatação E o que você vai estar precisando fazer, ó No caso, você vai pressionar o botão de desligar e o botão de volume mais ao mesmo tempo Você vai manter esses dois botões pressionados Até que a logo da Xiaomi aqui apareça Pois, quando ela aparecer, você vai soltar apenas o botão de desligar E vai ficar com o botão de volume mais pressionado ainda, certo? Isso até aparecer a tela de recuperação Então, vamos lá Vou estar pressionando aqui os dois botões Vamos estar clicando aqui até aparecer a logo da Xiaomi E quando a logo da Xiaomi aparecer, você pode soltar o botão de desligar Aparece a logo, você mantém apenas o botão de volume mais pressionado Até que apareça o ícone do modo de recuperação Então, vamos estar esperando aqui O ícone apareceu, você já pode estar soltando, né? Então, com esse ícone aparecendo, você pode ver que eu ainda não tenho acesso à tela Então, como que eu vou estar fazendo aqui? Você vai voltar a pressionar o botão de ligar e desligar Porém, agora vai estar dando apenas um clique no botão de volume mais Para que nós possamos entrar no modo desenvolvedor, certo? Então, você pressiona aqui ele Dá um clique aqui acima e já pode soltar os dois, certo? Então, é um processo bem rápido Aqui vocês podem ver que apareceu esse menuzinho de opções E como que você vai estar manuseando aqui nessas opções Vamos estar utilizando o botão de volume menos para descer esse barrinho aqui Você aperta o botão de volume menos O botão de volume mais, você sobe as opções Vocês podem estar visualizando aqui E no caso, você confirma a ação no botão de desligar Então, movendo aqui, vamos estar vindo até essa opção de WIP Data Reset, certo? Então, você desce aqui as opções Quando chegar aqui em cima de WIP Data Reset Você clica no botão de desligar Vai estar confirmando Ele vai estar vindo para essa outra tela Você desce a opção e vem em Factory Reset, de novo Vai estar clicando, ele vai estar aparecendo esse ícone aqui abaixo agora Então, você vai estar voltando para aquele mesmo menu Só que aqui, como ele já vai estar voltando em cima da opção de Reboot System Now Basta você confirmar a função Que o celular já vai estar reiniciando E vai estar também iniciando o processo de formatação, certo? Então, isso sempre leva um tempo, pessoal Para que ele seja concluído Então, quando terminar, eu volto com vocês E bom, pessoal Como vocês podem ver aqui O celular já reiniciou E já está na tela de configurações iniciais Aquelas primeiras configurações que você faz no seu dispositivo Então, vou estar fazendo aqui rapidamente com vocês, certo? Então, vamos lá Vamos estar aqui selecionando o nosso idioma Vamos estar vindo aqui em Português do Brasil E vamos estar iniciando o processo Então, vamos lá Aqui, vamos estar confirmando essas etapas Aceitando esses termos E vamos estar avançando aqui no processo Aqui, ele vai estar pedindo para você conectar o seu chip, né? Caso você tenha algum Como eu não tenho, vou estar pulando a etapa Agora, ele vai estar pedindo para conectar a internet, né? Só que eu não vou estar conectando agora Para adiantar o vídeo Então, vou clicar aqui em Confurar Offline Ele já vai estar abrindo as opções de serviço do Google Então, vou estar descendo aqui E vou estar confirmando também, certo? Confirmando a opção Aqui, agora, ele também já vai estar pedindo para mim Estar inserindo uma senha de número PIN Ou algum estilo de senha da tela de bloqueio Também vou estar pulando essa etapa Vou estar avançando aqui Ele vai estar dando essa tela de carregamento De algumas configurações básicas Então, basta você vir aqui e confirmar as opções E agora, ele já vai estar preparando o dispositivo, certo? Então, quando terminar, eu volto com vocês Bom, pessoal Como vocês podem ver aqui O celular já reiniciou Então, é um processo bem simples De você estar fazendo a formatação por botões Aí no celular de vocês Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham compreendido e gostado E é isso, pessoal Valeu!